E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon, Dragon Balls e Team Train aqui no canal. Onde estávamos, galera, no meio da exploração aqui da primeira das inúmeras ilhas que nós temos que explorar. Na verdade não são inúmeras, na verdade são três, né? Vocês podem ver que eu estou muito certo do que eu estou falando, né? Três, né? Acho que são três, sim. Derrotamos ali então, galera, o Dabura, muito bom. Goran, meu garoto, derrotamos também o carinha aqui, galera, de Sunga. Deixa eu continuar o caminho aqui para cima então. A gente tem uma menininha de biquíni, chega aí a menina e tal, agora vai ser sua vez. Melhor do que um cara de Sunga, né, galera, logicamente. Mas ainda assim, irrelevante para qualquer outra coisa, porque... Kamehameha, estamos aqui em busca, galera, de treinamento. Então o que interessa mesmo é que tem dinheiro aqui. Não queria ser interesseiro, mas já sendo. Eu quero mesmo, é um dinheirinho aqui, legal. Ok, mandou o Pui Pui ali, marotíssimo. Ih, rapaz, vem com um golpe de velocidade, vai para cima de mim. Filha da mãe. Ok, tudo bem, tudo bem. Derrotamos ele também, derrotamos a Maria, derrotamos tudo. Derrotamos, ganhamos 148 contos, o que é equivalente aqui a absolutamente nada, né. Vamos colocar outro Pokémon aqui na frente, colocar agora o Piccolo. Vai para frente, Piccolo. Vamos lá, enfrentar esse carinha que está aqui. Ok. Vamos lá enfrentar esse carinha que está aqui. Temos o Tome. 148 contos, galera. Em reais, parece muito, né. Mas se a gente comparar lá com a moeda do Japão, que... Como é o nome da moeda do Japão? Iene? Acho que é isso, né. Que é o Iene lá. Pelo menos com a certeza que é isso. É bastante coisa, né. Porque o Iene é uma moeda bem desvalorizada em termos de numeração, né. Aquelas moedas cheias de zero. Nem tantos zeros assim, mas alguns extras. Derrotamos aqui o Aqua. Ok. Acho que é 148 Ienes. Ah, não vou saber agora com o verdeiro não. Deve ser um em 5 contos. Uma coisa assim. Chutando, né. Chutando meio por alto. Eu vi faz um tempinho, galera. Qual era a taxa, né. De câmbio de uma para outra, mas... Faz um tempinho já. Mas acho que é uma coisa de 5 contos mesmo. 148 ali, 100... Deve ser. Alguma coisa nesse sentido aí. Não deve ficar muito longe disso. Aí quando vem a pessoa olha lá. É... Sei lá. É 30 reais, né. Mas eu não acho que essa diferença toda, não. Acho que fica entre 5 e 10. Algo assim. Vamos lá manter aqui. Enfim, mas deixa de chutar, né, galera. Que números sobre moedas. Vamos chutar os Aquas. Olha só o gancho. Que gancho bom da põe. Ok. Derrotamos aqui o Tommy. Beleza. 1.296 por ter ganho. Vamos continuar, então, o nosso caminho aqui na subida. Onde temos esse belo local. Galera conhecido como, não sei. Vamos subir, então, aqui no Monte Ember. Isso sempre soube, na verdade. Mentir pra vocês. Aqui tem uns carinhas que vão me bloquear por enquanto, né. No pós-liga eu vou conseguir, galera. Chutar a bunda deles. Mas não agora, então. Vamos deixar isso para depois. Chutar bundas não é para agora. Eu consigo pegar algum item aqui, alguma coisa? Vamos ver. Se tem alguma coisa de interessante que eu posso pegar aqui, já no presente momento. Vamos ver. Oi, oi, oi. Tem uma menina aqui, galera. Vamos enfrentá-la. Vamos enfrentá-la. Chega aí, querida. Chega aí, querida. Chega aí. Vamos enfrentar você aqui rapidinho. O que é que você tem para mim aí, Beth? Você tem a mulher, né. Você tem a DC. Eu acho que é a mulher, galera, mas eu nem sei, né. Ok, não sei nem se é feminino ou masculino. O que é que é isso aqui? Pode ser qualquer coisa, galera. Pode ser qualquer coisa. Em Dragon Ball costuma ser mais... Dragon Ball. Em Dragon Ball costuma ser mais homem do que mulher, né, galera. Mas, ok, ninguém sabe. Light Granade aqui. Na cara dela. Vencemos. Ok. Derrotamos ali. Vem um Souser agora. Vamos enfrentar também, então, essa figura aqui. Eu estava, galera, assistindo recentemente. Deu uma vontade, assim, né, de assistir a um ex-episódio. Na verdade, não deu exatamente uma vontade. Ficou lá nos vídeos sugeridos, né. Que apareceu lá para mim. Estou assistindo meus próprios vídeos, né. Colocando lá, dando gostei e tudo mais. Nos meus próprios vídeos. Apareceram vídeos sugeridos de Dragon Ball no YouTube. Sim, galera, tem Dragon Ball no YouTube. De graça. Não vou, né. Obviamente. Publicar aqui, né. Ou fazer a propaganda. Porque não é legal do ponto de vista de direitos autorais. E o caramba. Mas que tem, tem. Tá lá. Eu estava lá vendo, galera, esses vídeos lá de Dragon Ball antigos. E era impressionante, galera. Como eu não prestava muita atenção nessa questão da animação, né. Da qualidade da animação na época. Era bem surpreendente. Porque a animação, galera, era tão feia. Tão mal feita. Tão feia. Era tão triste, galera. Os bonecos. Os personagens, melhor dizendo, né. A gente ficava tão deformado, galera. Em algumas cenas. Que era absurdo. Chega a doer os olhos. Era muito tenebroso, galera. Tamanha deformação. Vamos correr aqui. Tudo bem que era uma época diferente, né. Tudo mais. Mas mesmo assim, agora era muito feio. Era muito feio. Vamos lá. Derrotar aqui o cara. Bom, ainda bem que hoje nós temos um pouco mais de perícia nisso. Ou melhor, os japoneses têm, né. Já que são animes e tudo mais. Tudo bem que eles fazem umas coisas bem toscas ainda hoje em dia. Mas tá melhor. Tá melhor, não tenho dúvida. Ok. O povo tá aqui meio forte, galera. Demais o meu gosto aqui, hein. O povo tá me dando um... Uma invertida, esse povo aqui de cima. Não tá legal, não. Eita, nós bateu primeiro ainda o Zima. Critical Hit? Caraca, maluco. Calma aí. Mas realmente, galera. Quando você vê hoje em dia, é feião. Vamos lá bater lá. Na cara do Sr. Cooler. Outras épocas, realmente, também. Não podemos tirar isso em mente, lógico. Tô tomando muita porrada aqui de vocês, hein. Aqui talvez eu não esteja condições agora de subir essa montanha ainda, hein. Na verdade, em condições eu estou, né. Só não tô naquela condição ali, tranquilíssima, que eu estava antes, né. Uma condição aqui um pouco mais desafiante. Eu até consigo vencer, mas tenho que usar itens, provavelmente, em breve, essas coisas. Então, é isso que é o problema. Ele me deu um Paralyzer. Com um golpe bem curioso, galera. A animação desse golpe foi bem diferente. Vamos lá de o Zaru. Bem um Critical aí, o Zaru. Não? Pô, o Zaru. Confiei aqui, hein. Tudo bem, galera. Tudo bem. Derrotamos ele. Consegui dar o Dodge nos Paralyses. Tive sorte. Level 46. Fui sortudo. Fui sortudo. Sempre gosto de ressaltar a galera também quando eu tenho sorte, né. Pra não virar um chorão. Porque tem muito chorão, galera. A vida é cheia de chorão. Chorão tem pra cacete. Aquilo povo que tem sorte, não fala, né. Tem azar. Fica... Então eu fico chorando quando eu tenho azar. Mas eu também tenho que ressaltar um pouquinho quando eu tenho sorte. Mas o que eu faço agora? Enfrento essa menina que tá aí, galera. Tô meio mais ou menos aqui com meus... Eu posso usar meus dois que tem level 46. Mas eu queria treinar os outros. Bom, vou... Pra não voltar tudo, galera. Eu vou usar os dois sim. Só pra não realmente usar tudo aqui. Vamos lá enfrentar então o Ten Shin Han. Não. Vamos subir. Ok. Ok. Chega aí, querida. Para de me evitar, querida. Tô aqui. Tô aqui e chega junto. Chega junto aí. Querida, vamos lá. Vamos lá. Jusceline. Que tem um Ten Shin Han ali bolado. Vamos lá bater ali, galera. De Kamehameha. No Ten Shin Han bolado dela. Derrotamos em uma só. Aí, Gohan. Aí, Gohan passou por cima. Vai meter o Cureirinho ali, galera. Menina. Ok. Vencemos ali o Cureirinho em uma só também com Gohan. Vencemos. Vencemos. 38 de level. Galera, realmente tá ameaçador aqui. São levels importantes. Não tá fácil nenhum, não. Não tá molezinha, não. Tá molezal. Ok. Deixa eu entrar nessa caverninha aqui pra ver qual é a dela. Tem muito que eu posso fazer aqui. Acho que é pra pegar algum lendário aqui, alguma coisa. Alguma coisa assim. É isso? Eu não lembro. Não lembro de nada. Não lembro de nada aqui. Eu tenho repel. Eu tenho repel. Não muitas, entretanto. Lembrei, mas lembrei também que eu não tenho tantas. Vamos usar, entretanto. Quero dar uma exploradinha aqui. Não quero ficar parando a cada segundo. Deixa eu passar pra cá. Ok. Vou emburacar tudo. Emburacando. Tem aqui em cima mutretas. 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 Lendários. Tem lendários aqui. Quando eu vou pegar lendário no momento? Tem um item aqui. Vamos pegar esse item. Oba. Ultra Ball. Vamos pro pré-lendário no futuro, inclusive, também, né? Não vou usar, por enquanto. E tem um item aqui também? Tem. Vamos pegar isso aqui. Agora vamos analisar primeiro. Analisando. Analisei. Analisei é por aqui. O caminho. Maybe eu tenho que quebrar a pedra primeiro ali. Vou quebrar a pedra aqui. Logo. Pra agilizar. Aqui. Agora a gente quebra essa outra pedra aqui. Essa outra. Ok. Apareceu um Pokémon selvagem. Apareceu um Cyberman. Ok. Vamos lá enfrentá-lo, né? Vamos ignorá-lo pro completo, porque ele é muito ruimzinho. Vamos passar por aqui. Passar pra cá. Aí tá feito. Nada muito complexo, não é verdade? Ok. Vamos voltar pra cá. O que tem aqui embaixo? Aqui tem um pulo. Deve ser uma maneira rápida de descer, né? I guess. Vamos descer assim. Ok. Deixa eu refletir essa menininha que tá aqui. Fletir todo mundo que tinha pra enfrentar aqui, basicamente. Basicamente, eu acho. Tem algum item pra cá? Vamos ver. Parece um bom lugar pra se ter um item, né? Galera, nesse canto da direita aqui. Parece um pouco. Parece um pouco. Vamos ver se tem mesmo. Ih, tem. Olha só. Dairy hit. Ok, mas tem um item aqui. Normalmente, sempre, né? Ok. Então talvez tenha uma memória ali. Galera, que eu não estou reconhecido como memória. Mas que eu soubesse que estava ali. Porque eu já fiz 200 mil vezes, né? Deixa eu passar pra cá. Vamos descer aqui. Saí pulando. Vamos embora. Depois a gente pega lá, galera, o lendário. Ou não, né? Vamos ver isso aí depois. Deixa eu voltar pra ilha número 1. Galera, com fly aqui. Vamos lá voar. Vamos voar aqui, voltando pra ilha. Estava perdido numa ilha deserta, deserta e na deserta da dor. Sonhava com um índio que trouxesse alegria. E esse índio era você, amor. Ah, que bonita essa música, né? Ok. No Big Gamer, lembrando de músicas ruins de outras épocas, né? Músicas escrutas de outras épocas. Vamos passar pra cá. Ok. É equivalente ao funk de hoje em dia? Pode ser. Pode ser. Pode ser comparado. Acho que é uma comparação justa. Deixa eu passar por aqui. Chegamos à ilha de número 2. Vamos ver o que tem na ilha de número 2 aqui. Tem o maluquinho. E aí, maluquinho, quer me dar alguma coisa, algum item? Não. Deixa eu cortar essa árvore aqui para pegar itens. Vamos lá pegar algum item. Que item é esse? Cristal, galera. O cristal. Toda vez que eu leio o cristal, galera, eu lembro de Breaking Bad e Drogas. A referência tá ruim, né? A referência tá muito negativa. Deixa eu entrar aqui. Não lembro, né, galera, dos belos cristais. Que são a origem dessa palavra, inclusive. O nome cristal, né, da droga, vem por causa dos cristais, pedras preciosas e tudo mais, né? Ok, mas fazer o quê? Vamos passar pra cá. Tu vende algumas coisinhas aí, né, gente boa? Vamos ver o que ele vende aqui. É bom, galera, aquele mesmo valor que ele é limitado, né? Ah, gente, tem pouca coisa aqui. Foi na humildade, né? Na humildade ali. Vamos comprar uns fresh water, galera. Fresh water até tem uma certa validade em algum momento. 50 de força pode completar ali, galera, né? Uma vida um pouco mais baixa, o preço é baixo. Vamos comprar uns aqui, então, só pra garantir. Temos aqui o carinha que ensina um golpe, né, galera, ali. Inicial bizarro. Tem que ter o Goku na frente aqui, né, que é o meu inicial. Não tem uma bagaceira dessa. Vamos colocar o Goku aqui na frente. Ok. Uhum, uhum, olha só. Tá ali, a galera reconheceu, né? O Goku, Super Maga Blossoms. Vamos lá, vamos ensinar isso aí. Ok. Ok, eu sei. Tem quatro movimentos. Vamos lá esquecer alguma coisa, I guess. Vamos ver aqui, galera, o que ele deve esquecer. You can. Não, não gostei. Gostei, galera, não gostei. É um golpe de um hit KO. Em um, ou seja, né, em um golpe ele mata. Mas... Pô, galera, 40, eu não tenho sorte. Não sou um cara de sorte. Ok. Deixa pra lá, querida. Depois eu volto aqui, se for o caso. Acho que não. Sei lá. Se eu tivesse um pouquinho mais de sorte, se fosse um cara sobretudo na minha vida, né. Eu trabalharia um pouco mais. Mas eu acho que não sou muito trabalhado na sorte, não, sabe. Não é que eu seja azarado, azarado, mas... Também essa sorte toda não tá fácil. Ok. Vamos entrar aqui. Será que buga alguma coisa agora? Aqui é o negócio da Lostelle, né. Ok. Tem uma Lostelle pra eu buscar também. Tem uma Lostelle do mesmo jeito aqui pra eu buscar. Tinha uma Lostelle também, a menina. Não mudou o nome dela, né. Ok. Beleza. Não é uma figura especial que eu tenho que buscar aqui, aparentemente. É a sua Lostelle de sempre. Vamos lá dar uma geral aqui. E aí, carinha, tu quer fazer o que aqui? Nenhum game, né. Porque a situação tá triste. A situação tá grave. Vamos lá embora em todo lado dessa cidade. Se tinha isso aí que eu posso fazer mesmo aqui? Tem alguma coisa que eu posso fazer a mais? Pegar uma ilhota ou uma coisa assim, né. Muito forte de negócio aqui pra eu usar meu surf. Acho que não é aqui não, então. Vamos pra Ilha 3. Vamos separar ele de número 3. Vamos lá, então. Partiu. Partiu Ilha 3. Vamos lá, vamos lá. Procurar a Lostelle. Ela é perdida. Vamos lá. Chegar ali na perdidinha. Ok. Temos aqui a galera mausfeitores. Vamos lá. Chega aí, mausfeitor. Ah, vocês dois não me enfrentam, não. Ok. Só tão lá tocando terror ali. Coitado. Ok. Eu sou o cara do bem, querida. Pode ficar tranquilo. Eu não tenho nem polícia. Eles sentam muito lhe dizer. Ok. Isso aqui vai ser liberado depois também, não? Até onde eu sei. Não. Enfim. Vamos saber depois. Vamos entrar aqui nas casinhas. Vamos ver que tem alguma coisa interessante aqui. Casas vazias. Ok. Quer me enfrentar eu, palhaço? Cai pra dentro aí. Não quer me enfrentar, não. Vamos colocar então em outra ordem aqui, galera. Nossos pokémons. Aproveitar e treinar um pouco. É bom que tem o Enfermerado aí aqui perto, né. Precisa que eles vão me enfrentar em sequência. Então, nem vai adiantar muito, né. Vai vir um atrás do outro, galera. Pra me intimidar aqui. Mal sabem eles, galera, que eu sou uma criança prodígio, né. Uma criança ali, galera. Com habilidades acima da média. Ok. Ok. Uma criança rica. Sem ser herança, né. Isso é importante. Porque criança rica com herança é mais fácil. Sou uma criança rica, forte e empurradora. Bom, não sei se eu sou muito rico, não, mas... Eu acho que sim, né. Galera, eu fico pensando. Não sei se o mundo pokémon, ele é meio... Tem um esquema ali... Ideal socialista de que pessoas não ficam muito mais ricas que outras, né. Não sei se tem essa lógica. Mas... Se não tiver, o que parece mais óbvio, né. Não ter. Já que parece um mundo bastante típico, né. Em termos de comércio e tudo mais. Eu sou uma pessoa bem rica, né. Eu deveria ser. Enquanto campeão da liga, deveria, né. Deveria ser um multibilionário. Você vê no anime, por exemplo. Os campeões da liga são os caras ricos pra cacete. São os caras cheios de pra que isso, né. Tem até aquele gesto, né. Ou são seus filhos. O povo meio almofadinha mesmo, né. Todos eles. Todos eles são meio almofadinhas. Então, acredito eu que eu também esteja nesse esquema, né. Ok, vamos lá. Bater aqui no drum. Vamos lá, dar um soquinho na cara dele. Será que eu mato ele mais só? Matei. Matei. Beleza. Me arrisquei, galera, pela super efetividade, né. Por isso que eu meti só um punch mesmo. Acabou dando certo. Vamos lá enfrentar o próximo cara aqui. O próximo cara, galera, do Moicano. Que não tem, na verdade. É engraçado que na miniatura do Moicano. Aqui ele é careca. Curioso isso, né. Curioso. Lacto de Grenade. Vamos lá, então. Derrotamos. Isso é um certo clichê também. Vamos ser sinceros nisso, né. Quando você parar pra pensar um pouco. A ideia é não pensar muito, né. No B-Gamer. Sobre essas coisas de Pokémon. Mas quando você parar pra pensar. Os, né. Os caras da motocicleta. São os caras carecas. Ou com o Moicano, né. Interessante. Ok. Vamos lá. Limpei. Limpei aqui. Fiz a limpa. Foi fácil. Foi rápido. Né. Essa é uma promoção do Omo. Deixa tudo branquinho. Depois dessa limpeza. Não. Ok. Valeu, enfermeira Joy. Vamos embora daqui. Vamos falar com os dois palhaços. Não vou me dar nada, né. Eu vou me dar nada. Na verdade, eles não me dão alguma coisa. Não dão, não. Esse cara aqui. Não me dão alguma coisa. Dá um item. Bagulho. Aê. Me dá sim. Lembrei. Lembrei dessa vez. Deixa eu passar pra cá. Uma vez ou outra pessoa se lembra, né. Mesmo noob gamer. Ok. Vamos lá então, né. Procurar o Ostele. Vamos procurar. Falar com todo mundo aqui, né. Vamos falar com todo mundo primeiro. Vai que eu ganhei alguma coisa extra aqui também. Não é possível. Ou melhor, não é provável. É possível até. Por isso que eu estou olhando, né. Mas, é. Não vou ganhar nada diferente aqui não. I guess. Deixa eu pegar aquele item, galera. Que tá ali atrás, entretanto. Aqui temos uma cozinheira. Uma cozinheira. Temos aqui uma... A pessoa tá lavando os pratos, né. Vamos tá cozinhando. Não é porque a pessoa tá cozinhando. Aquela cozinheira também, né. Ok. Não é assim que funciona o planeta, né. Não é porque você faz o negócio uma vez. Que você vira, né. Um mestre na coisa. Deixa eu passar pra cá. Vamos cortar então a árvore. Ok. Deixa eu passar por aqui. Pegar esse item. Esse item. Temos um zinco aqui. Temos o parâmetro de visível aqui também. Bonito. Deixa eu passar pra cá. Vamos continuar por aqui então. Aqui tem um caminho. A galera altera do ativo. Tem algum item aqui também, né. Deve ter alguma coisa. Alguma recompensa. Não. A recompensa é outra parede invisível. E a árvore que renaz. Beleza. Paredes invisíveis. A galera sempre habilidoso. Deixa eu passar pra cá. Vamos subir aqui. Temos os caminhos aqui pra evitar pessoas. Mas não vamos evitar ninguém. Estamos sociáveis hoje. Vamos lá correr aqui. Do Goten. Sai da frente o Goten. Vamos lá enfrentar o... O Goten talvez em segunda. Vamos lá. Vamos lá enfrentar as duas aqui. Batalha em dupla ali bolada. O que vocês tem aí querida Joy e Maggie? Hum. Goten e Trunks. Clássica dupla, né. Clássica dupla. Será que elas poderiam fazer, galera? Imagina. Uma fusão aqui. Seria interessante, hein. Seria divertido. Seria pedir demais, talvez. Seria pedir demais. Eu acho. Mas que seria interessante, seria. Ok. Vamos lá de surf ali. Matamos o Trunks, pelo menos. Sobrou o Goten. O Goten veio nervoso. Agora o Vingar ali. O seu... Eu ia dizer irmão. Mas você é seu amigo. Vamos lá colocar uns golpezinhos aqui, mais ou menos. Porque ele já está praticamente morto. Beleza. Level 46 para o Piccolo. E estamos em outra situação aqui. Galera favorável agora. Vamos colocar então... Talvez na frente. Para equilibrar todo o time, galera. No level 46. Está bonito esse treinamento. Está bonito. Está bonito. Está, né. Bem divididinho ali. Bem legal. Bem feitinho. Gosto assim. Gosto assim. Vamos passar para cá. Onde tem mais essa menina. Chega aí, querida. Tu tem o quê, menina? Tu tem a Violet. Agora a Violet tem o Zabon ali. Grande Violet com o seu Zabon. Vamos lá de surf ali na cara dele. Vencemos. E uma porada só. Ok. Muito bom ver um Souser ali. Muito bom, né. A galera colocar um Souser. Para dar aquele sabor. Que coisa horrível. Ai, que dor. Level 17. Melhor. C-17 o nosso adversário. Nosso level vai ser 46. Depois dessa vitória. Critical Hit. Equilibramos todo mundo agora, né. Ok. Todo mundo equilibrado no level 46. Vamos lá então trocar aqui. Mais uma vez. Os lutadores de ordem. Vamos colocar aqui na frente. Goran vai esse cara na frente. Na frente. Deixa eu passar para cá. Ih, não vou chegar na loja até ali hoje não, galera. Acho que não vai rolar loja até ali hoje, hein. Sinto muito, né, cara. Mas a sua filha perdida no meio da floresta. Sendo atacada por criaturas selvagens. Vou ter que esperar. Vai ter que esperar. Já esperou, né. Pode esperar um pouco mais. Vamos lá de caminhar a minha área aqui, né. Saiba menos. Ok. Derrotamos ele. Eu tenho esse povo todo para enfrentar a galera ainda aqui. Até chegar na loja dele. Eu acho que o tempo de vídeo já está ficando aqui com mais de 20 minutos. Eu não tenho certeza. Que eu não calculei. Que eu não gravei quando eu iniciei aqui o vídeo. Mas eu acho que já estamos ali, galera. Com o tempo esticado. Então vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Derrotamos aqui outro Saiba menos. Vem o Cell Jr. A galera que vocês disseram ali várias vezes nos últimos vídeos. Que era o clone que o Cell usou. Para enfrentar os carinhas. Uns clonezinhos bizarros. Ok que ele usou. Continuam sendo bem bizarros, galera. Ok, né. Eu fui ver o Cell Jr. Que vocês... Ah, não beijou. Procura lá Cell Jr. Eu fui procurar, né. Cell Jr. E caramba, galera. Que bizarrinhos. Que coisinha bizarra. Os Cell Jr. foram... Olha esse maluco aqui. Nunca tinha visto ele até o momento, eu acho. Ok. Kamehameha ali nele. De uma forma ou de outra ele também não era muito mais forte. Derrotamos ali a Tisha. Ok. Tisha. Deixa eu passar pra cá. Tem mais uma menininha aqui. Chega aí, menininha. Chega junto. Temos a Amira. Amira tem um Beertif, galera. Aqui. Vamos lá de Kamehameha nele também. Que eu estou sem a criatividade hoje. Vamos lá ver se todo mundo. Ok. Level 47 para o Goran. Ainda não. Vamos treinar ela até o level 48. Galera aí de 2 em 2 também aqui. Depois a gente troca. Naquele mesmo esqueminha da última vez, né? Level 47 para o Goran. Goran cada vez mais poderoso. Vamos lá enfrentar agora o Aether. Vamos lá, galera. Aqui é de... Não sei. Energy Punch ali na cara dele. Energy Punch ali. Vamos dar uma variada. A vitória, felizmente, não variou, né? Galera, continuamos vencendo do mesmo jeito. Derrotamos ali a menininha com a sua boia. E vamos passar para cá. Onde tem mais uma menininha aqui? Chega aí, menininha. Quero entrar na floresta ainda hoje? Quero chegar na entrada na floresta, pelo menos. Se eu vou entrar, eu acho que não, mas... Vamos lá enfrentar vocês aqui primeiro. Kamehameha na cara da C18. C18, C18. Toma aí a C18 na tua feição. Quem é que vem na sequência? Vem outra. Vem outra. Outra, né? Famosa outra. Derrotamos ela também. Derrotamos. Muito bom, o Goran, meu garoto. Derrotamos a Nick aqui. Vamos continuar o nosso caminho para cá. Estamos entrando na floresta. Entramos na floresta. Essa floresta... Vou, galera, explorar a floresta. Vou explorar a floresta. Vou salvar a Lostelle ainda hoje. Estou com... Estou triste, galera, porque ela pode, né? Não estou triste porque ela não morreu ainda, né? Mas estou preocupado. Ela pode ter algum tipo de acidente grave. Na verdade, não estou, né? Porque todo mundo sabe que não vai acontecer nada com ela. Se eu demorar ou não é irrelevante. Ok. Mas vocês entendem, né, galera? Lógica. Não tem muita lógica, mas vocês entendem a lógica. Deixa eu pegar esse item aqui. Furiu. Beleza. Vamos passar para cá. Continuar por aqui. Lostelle. Estou chegando, Lostelle. Se eu me demorar um pouquinho, tudo bem, né, Lostelle. Vou querer passar para cá que tem um item aqui, Lostelle. Eu estou... Mas estou chegando, Lostelle. Estou chegando. Acredita que está indo. Acredita que vai. Vamos cortar aqui uns negócios. Ok. Ok. O corte já corta aqui. O que escondeu, galera, esse negócio aqui? Está de parabéns, viu? Teve um esforço, galera, de plantar várias árvores no meio do caminho para esconder o bagulho. Deixa eu passar para cá. Não vou usar itens por enquanto, porque eu não quero. Essa é a razão mesmo. Deixa eu, então, salvar você. Ih, tem um item ali, Lostelle. Bom, eu posso pegar isso depois, né? Na verdade, não. Na verdade, não posso. Ele vai me expulsar aqui, né? Se eu não me engano, eu volto diretão depois que eu salvo ela. Não tem um bagulho desse. Mas eu não volto levando ela o caminho todo. Vamos pegar aquele item, então, Lostelle. Foi mal aí. Está de boa aí, Lostelle. Está suave. Deu para perceber que está suave ali. Deixa eu só pegar esse item aqui rapidão. Agora sim. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Falar aqui com ela. Ok. Ok, menina sequestrada. Está em perigo, mas que eu ignorei para pegar itens primeiro. Como é que você está? Está bem aí? Deixa eu ver o que tem, galera, nesse matinho aqui. Nada muito diferente. Vamos correr aqui do Drum. Chega aí, querida. Ok. Vamos ver, galera, quem é o Hypno aqui? Quem seria o correspondente, né? É um inseto comedor de homens. Vamos lá, então, bater ali, galera, de Kamehameha dele. Level 30 está ok, né? Está de boa. Derrotamos em uma só. Não era muita ameaça mesmo. Derrotamos ali. Vamos lá, Lostelle. Vamos dar o vazante aqui. Ok. Vou levar você para o seu pai lá. Beleza. Olha aí, papai. Tua filha. Tua filha está aí. Agora eu tomo a conta dela direito. E no próximo vídeo, galera, continuaremos nossas aventuras por aqui. Fazendo coisas que eu não sei exatamente quais são. Eu tenho que pegar uns itens por carinha, né? Para o Célio lá. Tenho que pegar uns negócios, galera, para o Célio. Até onde eu me lembro. Que não é Célio. Mas tudo bem. Enfim, galera, porque eu joguei diferente. Ou talvez seja Célio mesmo. Mas beleza, galera. Vamos descobrir o que eu tenho que fazer exatamente no próximo vídeo. Que esse se encerra por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, galera. E mais um capítulo de Pokémon Dragon Ball Z Team Training. Quem quiser deixar aquele gostei, eu agradeço. Quem puder compartilhar, galera, com os amigos, eu agradeço mais ainda. Na divulgação, galera, do canal. É muito importante. E mesmo aqui embaixo, na descrição do vídeo, ficam as minhas redes sociais. Para quem quiser me seguir por lá. Tem Twitter, Facebook. Sego no canal, Instagram. Recomendo me seguirem. Porque dá para trazer informações por lá também. Trocar uma ideia com vocês quando possível. Também dá para fazer isso. Aqui embaixo tem a inscrição, galera. Vocês podem se inscrever aqui no botãozinho Inscrever-se. Para acompanhar mais vídeos como esse e como outros. É de graça. Pode clicar lá e se inscrever. E aproveitar, galera, outros vídeos quando eles vierem aí aparecer na sua box do YouTube. Se o YouTube não bugar, logicamente, né? E também, galera, para quem não está recebendo as notificações, mas já é inscrito. Pode ativar o sinetinho aí, galera, para receber as notificações dos vídeos quando eles saírem. Beleza? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez a todos pela companhia. Um grande abraço e até o próximo episódio. Fui!